Salve a terra de ricas florestas Reguladas ao sol do Equador O Pará, com a família sem filho Junto o sol, no velho e no forte Juntaremos de flores que eu creio Do Brasil, sentinela no fronte E a deixar de morrer e semelhante Não preferimos mil vezes a morte Salve a terra de rios gigantes Da Amazônia, princesa, noção Tudo em si são encantos vibrantes Reguladas ao escravo, desapatam Salve a terra de rios gigantes Da Amazônia, princesa, noção O Pará, com a família sem filho De um colosso, no velho e no forte Juntaremos de flores que eu creio Do Brasil, sentinela no norte E a deixar de morrer e semelhante Preterimos de flores que eu creio Do Brasil, sentinela no norte Música 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 Música